A conhecidíssima e querida do Brasil, Ótica Diniz, inaugura hoje em Joinville mais uma loja, dessa vez na rua Iririú. E eu tô assim impressionada, porque pelo jeito era tudo que faltava nesse bairro, gente, a loja cheia, lotada, e não são só os convidados não, é o pessoal do bairro realmente comprando. Mano, acho que você acertou em cheio, viu Vanessa? Ah, tá um sucesso, a loja tá linda, quero convidar todos pra vir aqui no Iririú, na Curva do Nereu, muitas promoções toda essa semana. Esse marketing da Ótica Diniz é tudo de boa. Laís, veio de onde, Laís, só pra inauguração? Eu sou supervisora da franquia, tô aqui acompanhando a inauguração, são mais de 500 lojas em todo o país, nós gostaríamos de convidar toda a população de Joinville pra conhecer a loja, porque realmente ficou muito bonita, o pessoal tá preparado, né, pra tá atendendo a população com muito carinho, do jeito a Ótica dirige ser, né? Eu tô vendo que realmente você vai ter muito trabalho, hein, Wellington? Com certeza, estamos aqui dispostos a trabalhar, Joinville nos recebeu muito bem, o Iririú não está sendo diferente, estamos fazendo uma festa linda, muita promoção, muita mercadoria, com preço excelente, de forma de pagamento que Joinville e região jamais viu. Isso é muito bom, nós estamos preparados, sejam todos bem-vindos à nossa loja. Agora você tá chique com esse Armani, hein? Fala sério! Nós tentamos fazer o melhor, né, e nós levamos o melhor pros nossos clientes também, com certeza, esse é o intuito da Ótica Diniz, prezar o atendimento e a melhor qualidade sempre. São grifes excelentes, qual grif que é essa? Ana Hickman, essa aqui é a Ana Hickman, mas temos todas, Ray-Ban, Vogue, Armani, Atitude, Pierre Ricardin, todas na loja, pra atender todo o público. E olha, gente, vocês sabem que a Ótica Diniz Prime é a do Shopping Miller, e essa Ótica Diniz do Iririú é o início de muitas outras, né, Vanessa? Você tá com um plano de expansão pra Joinville fantástico. Sim, essa é a terceira loja, temos uma na Rua do Príncipe também, a terceira de 10 lojas, nós queremos abrir 10 lojas na cidade, em breve. Olha que corajosa, hein, Laís? Sim, a Vanessa realmente tá de parabéns, né, toda a equipe dela, e realmente essas 10 lojas em breve vão acontecer aqui em Joinville, já é uma realidade, então toda a equipe tá de parabéns, Joinville aí merece, né, uma equipe toda preparada, e é uma mercadoria de qualidade, né, pode vir conferir aqui com a gente. É isso, gente, nós estamos aqui na inauguração da Ótica Diniz do bairro Iririú. O endereço da loja? Rua Iririú, número 3584, na Curva do Nereu, a curva, o lugar mais famoso do Jardim Iririú, estamos aqui presentes. E vocês sabem que a gente sempre tem que ter o braço direito e o esquerdo, pois então, aqui está o André e a Ana Paula, que eu acho que é mais ou menos isso que vocês são da Vanessa, né, André? Exatamente, a Vanessa, como tem as lojas dela em São Paulo, então ela precisa de pessoas que ficam aqui tomando conta pra ela. E eu sou supervisor da loja aqui de Joinville, a Ana Paula trabalha conosco, tem também a vida dela em Natal, e toda a inauguração tá aqui, fortalecendo aqui essa equipe aqui, então é fruto de um trabalho bem feito e da união da equipe, ou seja, você tem a sua loja, como a Vanessa tem, e tem as pessoas que ela confiam que possam entregar a loja aqui em Joinville pra que a gente possa estar desenvolvendo esse trabalho aqui todo, com a nova inauguração da Últica de Nisa aqui em Joinville. Olha, gente, Ana Paula, você vem de lá só pra ver esse Vucu Vucu? Pois é, vem de Natal, e é um prazer, porque Joinville é uma cidade apaixonante, as pessoas daqui, e na primeira loja, na segunda loja, a gente estava aqui presente, e é um prazer estar aqui de novo, atendendo esse pessoal maravilhoso, fazendo esse trabalho, contratando a equipe, treinando, preparando pra fazer essa grande festa, né, e receber as pessoas de Joinville. E na contrapartida com Joinville, que nos acolheu, a gente consegue manter, hoje em Nautica de Nisa, 90% do quadro são pessoas de Joinville, que são treinadas pela nossa equipe que vem de fora, e a gente consegue manter esse quadro de Joinville justamente pra dar um respaldo a população que nos acolhe, é uma forma de respeito, contratar as pessoas de Joinville para que possam estar crescendo junto com a gente aqui na Zóquia de Nisa. Zóquia de Nisa, pra ver você feliz! Zóquia de Nisa, pra ver você feliz!